De maquiagem eu entendo e eu posso afirmar, preparar a pele faz toda a diferença. Então conheça o novo gel creme hidratante facial Orquídea com efeito blur imediato. Com textura ultra leve ele diminui a aparência dos poros e uniformiza a textura da pele. Perfeito para usar antes da maquiagem. E para tirar essa maquiagem toda, que não é fácil, eu também tenho um segredo. Novo óleo de limpeza facial Orquídea. Sua textura se transforma em uma espuma cremosa em contato com a água. E não irrita os olhos, hein? Remove impurezas e as maquiagens à prova d'água. E deixa a pele com toque macio e aveludado. Novos aliados para sua pele. Gel creme hidratante facial, óleo de limpeza facial Orquídea, que removem até as maquiagens mais resistentes. Se é que você me entende. E aí